Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai falar sobre uma ação judicial movida contra a Fundação Andy Warhol, que realmente dividiu as opiniões sobre direitos autorais nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre como a venda de uma escultura muito famosa aqui no Brasil também dividiu opiniões dentro do mercado de artes, além, é claro, das exposições de destaque no Brasil e em Portugal e teremos um bônus hoje, que não teremos um e nem dois, teremos três editais. Então fica até o final para não perder nada. Tudo bem, Paulo? Parece que essa semana uma série de processos judiciais aconteceram de direitos autorais e um deles foi que a Fundação Andy Warhol perdeu uma ação judicial para essa fotógrafa, chamada Lynn Goldsmith. Essa fotógrafa fez uma foto do Prince para uma revista chamada Newsweek. Ela não foi usada, mas eventualmente essa foto foi comprada pela Vanity Fair para ser usada em uma matéria. E a matéria era a seguinte, é que o Andy Warhol faria uma impressão sobre a foto e as duas seriam usadas na revista. Até aí tudo bem, a fotógrafa foi paga 400 dólares. A questão é que, tempos depois, essa arte do Andy Warhol com a foto da artista foi usada novamente e a fundação do Andy Warhol foi paga 10 mil dólares para que essa foto fosse usada. E nem mencionaram o nome da artista. Bom, enfim, isso foi a tribunal e terminou indo para a Suprema Corte, que terminou votando em favor da fotógrafa, onde a obra feita pelo Andy Warhol copia uma fotografia da artista. Então, o fotógrafo Andy Warhol não deveria ter feito isso. E, segundo a corte, diz que a modificação feita não foi suficiente. É muito escarada a arte do Andy Warhol com a fotografia. Enfim, é uma coisa que aconteceu agora e tem muito a ver com uma série de ações de copyright que estão acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, e eu deixei aqui algumas anotações de coisas que estão acontecendo. Uma delas foi a do Roy Lichtenstein. Para quem não sabe, o Roy Lichtenstein é um dos artistas mais importantes do pop art. E boa parte da produção artística dele foi feita através de desenhos e quadrinhos. A questão é que ele fez isso a vida toda. Ele pegava esses desenhos e quadrinhos, ele transformava isso em quadros, e nunca os autores desses quadrinhos foram nem mencionados. Hoje, então, existe uma procura com a fundação do Roy Lichtenstein para que haja uma retratação e um pagamento disso. Foi feito até um documentário, posso deixar o link, que chama Wem Blam, Roy Lichtenstein, e a arte da apropriação. Eu tenho um trailer no YouTube, eu vou passar esse trailer agora. E o interessante é que a pessoa que está indo atrás dos direitos, ela mostrou de onde o quadro foi feito. E o mais curioso é que ela foi advertida, essa pessoa que está atrás dos direitos delas, ela foi advertida pela fundação do Roy Lichtenstein para que ela não usasse a pintura do Roy Lichtenstein de forma ilegal. É quase que uma comédia isso. E a outra questão que está acontecendo também é o outro artista americano chamado Richard Prince. Ele pegou uma série de fotos do Instagram e transformou essas fotos em quadro. E dois fotógrafos entraram com uma ação no Richard Prince para que fosse feita uma reparação dos direitos autorais. Muitas histórias vão acontecendo. Parece que estourou a bomba no mundo. E mais um artista, o Moebius, que eu também vou colocar a foto dele, a foto das obras dele, que são... Ele pegou a Marilyn Monroe com uma bola de chiclete e a outra é a... Esqueci o nome. Audrey Hepburn também, usando uma bola de chiclete. Eu sei que as obras dele foram plagiadas por mais de 399 empresas separadas com sede na China. Enfim, ele ganhou esse processo e agora está indo atrás dessas empresas para que elas parem de produzir e paguem a multa pela cópia das obras dele. Então, são muitas pessoas. Ele está falando do Andy Warhol, do Roy Lichtenstein, do Richard Prince, do Moebius. Impressionante. E, para ainda me prolongar um pouco mais, o que eu acho importante, parece que a coisa... Nós, o Arte Hepburn, sofremos uma advertência, estamos sendo obrigados a pagar, por fazer uma matéria uma matéria sobre o Alexander Calder. Basicamente, a gente fala Alexander Calder, sua vida e sua carreira. E, nesta matéria, a gente põe fotos dele e das obras dele. E nós fomos proibidos de usar as fotos do Alexander Calder mesmo para fazer uma matéria de cunho jornalístico. E eu falei, bom, não posso mais escrever sobre nenhum artista. Ela falou, não dos artistas que nós representamos. A gente está falando de uma empresa chamada Altivis, e eles representam mais de 2 mil artistas. Então, a gente ficou um pouco limitado também de fazer matérias sobre artistas que são representados por essa empresa. São coisas ligeiramente diferentes. Uma é a apropriação de imagens para uso comercial. Eu acho que isso tem que ser visto. E a outra é a utilização de imagem em benefício do próprio artista para uma matéria jornalística. Quem for advogado de direitos autorais e quiser comentar, por favor. É uma parte muito importante que está acontecendo agora no mundo das artes. O que você acha disso, Thais? Olha, eu acho que é isso. Nesse caso que a gente está falando do ArtRef, são dois pesos e duas medidas mesmo. Porque uma coisa é você utilizar uma imagem, uma fotografia, e vender ela vestida de outro produto e ganhar dinheiro com isso sem atribuir nada para o artista que fez a arte original. E outra coisa é nós, como imprensa, falando sobre algum artista. Nem o Picasso, a gente estava podendo falar mais. Nem o Picasso. Porque o escritório também administra as imagens do Picasso. Eu fiquei assim, horrorizada. mas eu acho que a imprensa sim deveria ter maior acesso às imagens de modo geral, né? Porque a gente está aqui também para trazer informação. Mas o caso do Andy Warhol tem um agravante que é ele não só pegou a foto criada pela Lynn Goldschmidt, do Prince, e usou na ilustração da revista como ele fez uma série, né? de serigrafia. São 16 obras. E a mulher nem sabia que existiam essas obras. Enfim, eu acho que foi uma briga judicial aí. Foi grande. Eu li até que ela investiu, sei lá, 5 milhões de dólares nesse processo, sabe? Para ir até o fim. E venceu. Acho que nesse caso aí... Foi até a Suprema Corte. Pois é. Se foi a Suprema Corte, significa que foram votados contra até ela recorrer a uma Corte Suprema para que pudesse ser votada a favor dela. Interessante. Interessante. Pois é. Agora vamos falar de uma polêmica brazuca? Vamos falar da polêmica do Brasil. Brasil, mais ou menos, porque foi vendido no exterior, né? Mas era do Brasil. Mas a mágoa está nos agentes culturais e artísticos do Brasil, né? A escultura Spider, então, de Luiz Bourgeois, que é considerada uma das esculturas mais famosas, né? Da coleção aqui de arte contemporânea brasileira. Ela não é uma arte produzida por uma artista brasileira, mas fazia parte, então, de uma coleção que ela morava aqui no Brasil, né? A Aranha. Ela foi leiloada no último dia 18 na Soderbys, lá em Nova York, e foi arrematada por mais de 32 milhões de dólares. E isso, ao mesmo tempo, que causou, assim, uma certa comemoração dentro do mercado, causou também várias opiniões divergentes aqui entre artistas, entre museólogos, críticos e colecionadores. Por quê? A obra pertencia à Fundação Itaú e ela ficou exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo por mais de 20 anos e aí ela acabou se tornando um ícone aqui também, né? Para nós. Ela ficava numa vitrine, bem ali na... Todo mundo... não precisava entrar no museu para ver essa obra. Ela estava na vitrine na porta do museu. Vamos falar um pouquinho, né? Da origem, assim, como é que foi a aquisição dela. Ela foi criada, então, em 1996. A Louise Bourgeois é uma artista francesa naturalizada norte-americana. E aí essa obra foi exibida pela primeira vez aqui no Brasil, aliás, pela primeira vez na 23ª Bienal de São Paulo. Isso foi em 1996. e o empresário Olavo Setúbal, que faz parte do grupo, né? Da presidência do Banco Itaú, comprou e se encantou pela peça, comprou a peça e emprestou para o MAM. E aí, a Aranha, então, ela ficou, né? Ali, emprestada no MAM e ela viajou o Brasil inteiro, participou de exposições importantes no Brasil, inclusive na América Latina. E ela fazia parte, como você estava falando, da paisagem ali do MAM. Ela ganhou, né? A Sala de Vidro em 2018 em homenagem ao aniversário do museu e aí ela ficava num lugar, assim, bastante privilegiado para todo mundo que passeava ali pelas marquises do Parque do Ibirapuera. Então, todo mundo que visita ali, que frequenta o parque, estava assim, né? Já afeiçoado com a escultura. E aí, ela foi vendida, ela foi arrematada por 32 milhões e que, na verdade, foi um pouco abaixo porque a expectativa de venda era de 40 milhões. Mas, ela primeiro estabeleceu um novo recorde para a artista Louise Bourgeois, que foi, então, a obra mais cara, já vendida dela até hoje. E também se tornou a segunda obra produzida por uma mulher vendida pelo maior preço no mundo e a primeira escultura produzida por uma mulher vendida pelo maior preço até hoje no mundo. Mas, apesar dessas conquistas numéricas todas do mercado internacional, que todo mundo comemora, aqui no Brasil foi vista, assim, como uma perda irreparável, muita gente chateada e, assim, expressando o seu pesar nas redes sociais sobre esse desapego, né? É quase, é quase que perder mais um o Irapuru, mais ou menos isso. Pois é, porque eu acho que, embora não seja, como a gente estava falando, embora não seja uma obra produzida por uma artista brasileira, ela já estava aqui há tanto tempo e ela é um ícone realmente mundial, assim, da arte, né? Ela não é a única aranha. Essa que foi comprada pela Fundação Itaú, ela não era a única, ela foi uma série de aranhas que a Louise Bourgeois construiu e elas podem ser vistas em outros lugares também, tipo, tem lá no Guggenheim de Bilbao, tem em Nova York, tem no Tate Modern de Londres e ela realmente representa um ícone, né, da cultura moderna do mundo. Então, é como se o Brasil estivesse perdendo também, né, esse circuito das aranhas. O que você achou disso? É, por mais que o pessoal tenha falado que o dinheiro vai ser utilizado para ações culturais, a gente fica com o coração espremido, apertado. Paciência, paciência, né? Às vezes acontece. Sim, muita gente ficou chateada dizendo que, né, talvez o Banco Itaú não precisasse vender uma obra de arte para investir em cultura. essa é a grande crítica. Vamos falar. Vamos para as exposições. Vamos falar de Portugal. Vamos perguntar para a Maria o que está acontecendo em Portugal. Oi, Maria, tudo bem? Quais são as novidades aí de Portugal? Oi, Paulo, tudo bem? Aqui está todo mundo só falando sobre Arco Lisboa, que começa dia 25, quinta-feira, e vai até domingo, dia 28. vai ser um final de semana muito especial para Lisboa, porque a Arco vai estar há seis anos já num projeto de recolocar Lisboa como um polo de arte contemporânea aqui na Europa. A Arco já funciona há muitos anos em Madrid, então, obviamente, vários curadores são madrilenhos, são espanhóis, e vão trazer várias galerias espanholas também para a Arco. A Arco está contando com quase 80 galerias internacionais, então, europeias, portuguesas, também, várias do Brasil, mas o principal foco dessa Arco é trazer as galerias da África. Então, em um dos setores que se chama África em Foco, eles vão trazer as galerias de países de língua portuguesa, o que é muito legal e inédito aqui na Europa. Vai ser um final de semana muito rico aqui em Lisboa, está trazendo várias personalidades importantes para cá, vai movimentar a cidade e é uma dica que fica para a gente, são 10 euros para entrar, dia 25 vão ser só para convidados, então, do dia 26 ao dia 28 está aberto ao público com preço de 10 euros e vai ser muito legal também, eles vão contar com vários outros projetos, então, palestras e também nessa edição vai ter o Arts Libraries que teve ano passado e esteve esse ano em Madrid também, que é uma feira de livros de arte contemporânea. Então, além de conhecer as galerias e os artistas, também a gente pode dar uma olhada nas novidades de literatura nessa área de fotografia e tal. Essa é a dica que fica para vocês. Você acha que... Bom, Portugal não é o centro das artes, geralmente está mais focado na Inglaterra e na França. Você acha que muitos colecionadores de outros países vão visitar Portugal em função dessa feira? Você tem essa noção do que eles esperam? Ou é uma feira mais voltada para os colecionadores portugueses? com certeza. A Arco Madrid já acontece desde os anos 90 e nessa Arco Lisboa, que vai ser a edição de Lisboa, vai ser a maior das seis e eles estão trazendo muitas mais galerias belgas, francesas. Se não me engano, eu acho que tem três britânicas também. Então, com certeza, vão trazer várias personalidades importantes da cena artística aqui para Portugal. Legal. Assim que você puder mandar algumas imagens, vamos colocar no Arte Ref para as pessoas verem. Obrigado novamente. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Obrigado, Maria. E agora vamos falar das exposições aqui em São Paulo. A segunda edição da Feira de Arte Arpa vai acontecer no Complexo do Pacaembu em São Paulo e esse ano conta com a participação de cerca de 50 galerias de diversas regiões do Brasil e do mundo, além de um nome renomado de curadoria. A feira acontece entre o dia 31 de maio e o dia 4 de junho. Os ingressos já estão à venda. No site oficial do evento, R$ 60 a entrada inteira, R$ 30 a meia entrada. Você vai, Paulo? Eu vou e acho muito legal você ter duas empresas completamente separadas fazendo feiras de arte. Significa que São Paulo comporta duas feiras. A gente está crescendo a um nível de ter duas feiras. Aliás, quase três porque a arte teve a Arte Rio em São Paulo também. Foi uma feira menor, mas aparentemente a Arpa veio para ficar. E aí eu vou lá conhecer a estrutura e dar meus pitacos também. Isso. Depois você vem contar para a gente como é que foi. E agora vamos falar de editais que vocês tanto adoram e nós também. Atenção, Paraíba. De julho a novembro, a Usina Energiza vai trazer então atrações gratuitas semanais de sexta a domingo e para ocupar essa programação, o projeto Viva Usina 2023 abriu um edital para selecionar então os talentos paraibanos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música e gastronomia. Então se você é artista e vive aí na Paraíba e gostaria de participar confira o edital as inscrições ficam abertas de 4 a 31 de maio. Se eu não me engano esse edital é específico para o povo da região do Nordeste não é para o pessoal do Sudeste. Importante Paraíba para o Estado da Paraíba. Então é importante ler as regras do edital e entender que eles são muito específicos então a gente está aqui dando uma mensagem para os artistas paraibanos. Sim. E o próximo vamos para a região Norte. O Centro Cultural Vale Maranhão lançou o edital Ocupa CCVM com o tema Amazônia em Foco e ela é destinada então para artistas naturais ou residentes aos estados pertencentes à Amazônia Legal. São eles o Acre, o Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Serão priorizadas então a seleção de propostas que utilizem a fotografia e o audiovisual. Os projetos selecionados vão ter cachês entre 6 e 10 mil reais e as inscrições vão até o dia 3 de junho de 2023. Aliás, Maranhão, que estado legal. Tive a oportunidade de estar esse final de semana passado. Adorei São Luís, não conhecia, mas assim, adorei. O centro histórico fantástico. Eu fui a alguns museus e eu fui tão bem tratado. As pessoas eram tão interessadas em mostrar os detalhes das exposições. Eu fiquei muito feliz da minha visita lá. Parabéns, parabéns. Muito bom. Não conheço. Em breve estarei lá. Beijo, Maranhão. E agora vamos aqui para a minha querida Bahia, Diálogos Artísticos. Está aberto então o edital Diálogos Artísticos Bicentenário da Independência da Bahia que foi lançado pela FUNSEB. O edital vai premiar 116 propostas artísticas nas categorias de artes visuais, literatura, circo, dança, música e teatro. As inscrições estão abertas e vão até o dia 21 de junho. Bastante edital, Norte e Nordeste bombando. 116 é muito. É um número enorme. 116 é bastante. Então, acho que tem espaço para bastante gente aí. Não é porque eu estou aqui, não, mas olha, os editais aqui da Bahia, especialmente da FUNSEB, são sempre muito bem elaborados. São editais que inclusive estabelecem cotas, cotas raciais, cotas para a população indígena, LGBTQIA, por animais, etc. Então, assim, sempre dou os parabéns aqui para o pessoal da FUNSEB que cria editais muito bons aqui para o nosso estado. Ficamos por aqui? E sempre lembrando que ao fazer um edital, a se inscrever para o edital, leia com calma o regulamento. Leia. Não cometa esse crime de ler rapidinho e se inscrever logo achando que eu já fiz isso, já me inscrevi em editais onde não tinham nada a ver com o que eu estava propondo. Então, leiam direitinho, vê se você se encaixa, escreva com calma, porque aí aumentam as suas chances de ganhar. Sabe o que eu já fiz? Já que a gente está aqui num momento confessionário, eu já escrevi um edital, super difícil, passei com o projeto no edital e na hora de realmente concretizar a minha inscrição, eu mandei um documento errado. Que bom, hein? Um documento da lista, eu errei um e perdi a minha vaga. Até hoje eu amarguro essa situação, mas acontece. Então, isso a gente chama de experiência. Experiência é o número de, eu teria uma palavra um pouco mais chula, mas é o número de besteiras que a gente faz na vida e aprende. burrice é quando a gente repete, mas não pode, não pode, então tem que tomar cuidado. Isso, no meu próximo edital eu posso fazer outros erros, por favor, não errar um documento, né? Pega outra pessoa para ler para você, vê se eu cometi algum engano, porque às vezes a gente fica com vícios na hora de preencher um edital e não percebe, escreve coisas erradas, pega outra pessoa e fala assim, vê se você percebe alguma coisa errada aí. O que eu faço, aliás, o que eu faço é o seguinte, quando eu peço para uma outra pessoa ler o que eu escrevi, eu falo assim, olha, eu cometi um erro, vê se você descobre onde está, porque ela vai ler de outra forma. Ela fala, pô, então agora é um desafio descobrir onde está o teu erro. Essa tática é boa mesmo. Eu acho que todo mundo é capaz de escrever um edital, não sei que ele seja muito cabeludo, mas assim, é sempre bom a gente pedir para alguém com mais experiência reler, tirar dúvidas e também tirar dúvidas com os proponentes dos editais que sempre tem ali um telefone, um e-mail, alguma forma que você pode tirar suas dúvidas, solucionar algum questionamento, geralmente, faz parte do trabalho da comissão ali que integra os editais, tirar as dúvidas dos proponentes. Então, sempre que for escrever seu edital, lembre-se disso. Certo, pessoal? Todas as informações, notícias e esses editais também, é claro. Tudo que a gente falou aqui hoje está disponível lá no Arte Ref. Então, se você está com dúvidas, quer saber mais sobre o que a gente falou aqui hoje sobre esses babados do Brasil, dos Estados Unidos também, direitos autorais, vai lá no nosso site, aproveita e se inscreve para receber a nossa newsletter. A gente só manda uma vez por semana, mas toda vez que chega pode ter certeza que é informação e notícia interessante para você. Curte aqui o nosso vídeo ou o nosso episódio. Se você está nos acompanhando pelo podcast, se inscreva nos nossos canais e não deixa de compartilhar também os nossos episódios com aquele amigo ou aquela amiga que também vai gostar de receber essas informações. Compartilhe que é muito importante para a gente dividir com outras pessoas que tenham interesse por arte, assim como a gente tem. Então, tá bom. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal.